Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 5 produtos baratinhos que eu amo. Todos os produtos do vídeo de hoje custam menos de 30 reais, o que eu acho que é um preço ok. Eu acho que depois disso, 40, 50 já não é mais um produto barato, né? O primeiro produto que eu quero mostrar é esse primer aqui da Ruby Rose. Ele é um primer super famoso, eu sei que tem muita gente que gosta. Quando eu comprei, eu já usei acreditando que o negócio ia ser bom. Ele é muito parecido com aquele Blur Mágico da L'Oreal que eu amo. Eu gosto de primer exatamente assim, com essa texturinha de gel que deixa os poros fechadinhos, que fica um silicone no rosto. Eu até anotei mais ou menos o preço deles aqui pra vocês, ele custa em média 15 reais. É um produto que eu já esperava coisa boa, não me arrependi de ter comprado. É sim muito bom. Se você tá procurando aí um primer baratinho de qualidade, vale a pena investir nesse daqui. Agora, deixa eu ver o que eu vou falar. Tenho aqui uma paletinha de sombra. Essa daqui é da Louis Ansi, daquela coleção Mulheres Incríveis. As cores dessa paleta aqui, gente, são lindas. Mais de pertinho assim, vocês conseguem ter uma noção. Tenho tons com brilho, tenho os tons opacos, esses dois aqui e esse é o meu favorito. Na verdade, esses eu uso muito, eu acho que são até muito iguais, né, parecidos. Tenho os com brilho também, ó, tons muito bonitos. O preto é bem pretinho, também dá certo. A única coisa dessa paletinha é que os tons que tem brilho, eles esfarelam um pouco. Então a dica é você umedecer um pouquinho o pincel antes de aplicar e aí tá tudo certo. Eu gosto muito dessas cores. A minha paletinha é a super deslumbrante B. A duração também é bacana, dá pra construir sombra em cima de sombra. Por exemplo, essa daqui no conca, depois eu venho com essa um pouquinho mais escura. Dá pra pôr o preto depois também. É uma paletinha barata, muito coringa, não é muito grande. Vem poucas opções, mas vem opções boas, sabe? Sempre nessas paletinhas tem uma opção, sei lá, tipo, os marrons, os clarinhos, os que dá pra esfumar. E aí vem uma cor nada a ver, um roxo, um azul. Eu particularmente não gosto. E essas daqui eu acho que os tons coloridos são muito usáveis. Eu não comprei essa paletinha, eu recebi da marca, mas eu dei uma olhada na internet e ela custa em média 15 reais. Esse produto que eu vou mostrar pra vocês agora é um blush da Dylos. Que é assim, gente, eu já falei dele aqui no canal. É o único produto que não é novidade pra quem me acompanha há bastante tempo. Eu resolvi trazer de novo pra fixar na sua cabeça que o negócio é bom e que você deve comprar. Pode comprar sem medo. Confesso que teve uma época que eu parei de usar pra testar outros produtos e aí agora eu tô usando muito. Ele é um tom muito discreto, um rosa meio nude, sabe? Fica incrível na pele. Esse daqui é um nude 14. Ele tem umas partículas de brilho, mas que são bem fininhas. É um brilho, assim, quase imperceptível. Geralmente eu gosto de fazer o contorno e passar ele na minha bochecha, assim, sabe? Só pra dar uma coradinha. E aí ele dá aquele ar de saúde sem ficar chinelada. Esse daqui em média também é uns 14, 15 reais. Tenho aqui agora esse iluminador maravilhoso da Grift. Essa marca é uma novidade pra mim. Eu encontrei lá na 25 dessa última vez que eu fui. Uma amiga minha, Fernanda Petrizi, já tinha comentado sobre esse iluminador. Eu falei, eu vou levar. Eu achei ele um pouquinho caro, 25 reais. Um pouquinho caro pros valores da 25 de março, que lá é tudo muito barato. Mas 25 reais num iluminador é ok, né? Ele é muito pigmentado, ó. Eu vou passar a mão aqui só pra vocês terem uma noção. Tá vendo, ó? Ele tem uns reflexos mais douradinhos. Eu gosto de usar ele tanto com o pincel úmido quanto com o pincel normal, seco. Só que assim, com o pincel seco, por exemplo, eu passei ele hoje com o pincel seco. Eu acho que ele não dura tanto. Você vê o iluminado aqui no canto, mas se eu passar com o pincel molhado, gente, brilha que é uma coisa. Aqui atrás tá escrito pó iluminador 01. Eu não sei se tem outras cores. Lá na 25 eu encontrei só esse daqui. E o último produto é esse demaquilante aqui da Dylos. Esse é o mais caro do vídeo. Custa em média 30 reais. Ele vem nessa embalagem super fofa, toda coloridinha. Eu ganhei no press kit deles lá na Beauty Fair. A primeira vez que eu usei esse produto eu falei Meu Deus, mas parece que esse negócio não tá tirando minha maquiagem. Mas aí eu descobri um jeito de usar, que eu acredito que seja a maneira correta, que eu tô amando. Assim, ele serve pra tirar o resíduo, a sujeirinha que ficou na sua pele. Não tira totalmente a maquiagem. Como que eu gosto de fazer? Se eu tô com uma maquiagem muito pesada, eu passo o lencinho, tiro tudo, vou pro banho, lavo com sabonete. E aí quando eu saio, eu pego um disquinho de algodão e passo esse produto no meu rosto. Gente, por incrível que pareça, sai muito, muita coisa ainda, muita maquiagem, muita sujeira. Ele é um produto pra fazer a limpeza profunda, sabe? O que o lencinho não tira, o que o banho não tira, esse daqui tira. Fora que tem o cheiro incrível. Gente, o cheiro é muito bom. É um cheirinho de banho suave, docinho. Como eu fiz micropigmentação na minha sobrancelha nos primeiros dias, eu não tava lavando muito meu rosto. E foi aí que esse produto acabou me salvando. Excelente pra limpar o rosto. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 indicações do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!